Avião de controle remoto de 10 reais, 100 reais ou mil reais? A produção preparou esse aparelho de copos, dentro de cada um deles tem um valor. Onde nós acertarmos essa bolinha, é o valor que nós podemos gastar no nosso avião. Vamos ver se eu vou dar sorte ou azar nesse desafio. E o valor desse vídeo que ficou pra mim é simplesmente o avião de 10 reais. Vamos lá, minha vez. Vamos lá, qual copinho vai cair, qual copinho? Aqui dentro tem o papelzinho de mil reais. Tomara que eu tire o valor mais alto do que o do Brenner. Vamos lá. E o avião vai poder custar 100 reais. Se eu vim em uma loja de brinquedos, eu acho que com certeza deve ter um avião de controle remoto. Eu só preciso ter sorte pra encontrar um que cabe dentro do meu orçamento. Se liga, gente, essa parte aqui da loja só tem carrinhos, caminhões, motos. Se tiver algum aviãozinho, vai ser nessa parte. Se liga só nisso, mano. Olha o que eu achei. Pelo quanto eu vim no preço dele, ele tá custando simplesmente 99,90. Ou seja, na mosca. Beleza, rapaziada. Cheguei aqui na loja agora pra tentar encontrar o meu avião. Aqui eu já tô vendo algumas coisas de controle remoto, mas nesse caso é um carrinho, né? E eu não preciso de carrinho, mano. Eu preciso de um aviãozinho de controle remoto. Encontrei um avião aqui de controle remoto, mano. E olha só, ele tem três hélices. Com certeza esse avião vai ser um dos melhores. Com certeza, por ser um avião mais caro, ele vai ter algumas peças mais avançadas e vai me deixar voar por muito mais tempo. Gente, é o seguinte, eu acabei de chegar em uma loja de brinquedos aqui agora e o meu orçamento não é lá essas coisas, né? Se a gente pode dizer assim. Bom, e depois de muito procurar, eu encontrei um jatinho aqui que eu acho, inclusive, que foi devolvido. Porque se vocês olharem a caixa, ela já tá um pouquinho danificada. E por conta disso, ele tá saindo do preço de 10 reais. Ou seja, vou ter que levar um jato usado, mas eu espero que ele funcione, pelo menos para os desafios que tiverem no vídeo de hoje, né? Então, vai ser isso que eu vou levar. Novamente para vocês, que eu nunca pilotei um avião de controle remoto. Ainda bem que a gente veio para um lugar aberto, mano. Porque senão eu com certeza ia acabar quebrando ele rapidinho. É literalmente um avião do exército. E o que eu tô achando estranho nesse avião é que ele é todo de isopor. O material da caixa dele parece ser mais resistente do que o próprio avião. A ponta dele é de borracha. E eu acho que isso tudo é para caso o avião caia, já que é um brinquedo voador, ele não quebrar de forma fácil. E o controlinho também, que é um controlinho bem simples. Mas eu acho que não tem muito mistério. Vem no meu avião também, umas rodinhas para poder colocar, para facilitar o pouso. Deixa eu ver, só tem dois botões. Não deve ser tão difícil, né? É... Olha isso! Eu vou jogar ele para cima. 3, 2, 1... Bom, apesar do meu jato ser o de 10 reais, como vocês podem ver, ele é lindo. E agora eu vou ver fora da caixa pela primeira vez. Uou! Bom, vem um carregador de iPhone. Esse é o controle do meu avião de 10 reais. E como vocês podem ver, tem os direcionais aqui. Tem esse ok, que eu ainda vou descobrir para que serve. E tem esse analógico, que provavelmente é para controlar a direção que o meu avião de 10 reais vai tomar. Se eu apertar aqui, teoricamente, ele já vai decolar. Vamos ver se vai dar certo. 3, 2, 1 e... Ó! Ó! Vamos! Ele decolou, só que agora eu preciso descobrir como controla, porque ele levantou e foi para o lado. Eu preciso que ele levante e saia voando para a maior altura que ele conseguir. Vou tentar de novo. Ó, meu avião está levantando e agora ele está saindo voando. Uhul! Eu acho que eu estou começando a pegar o jeito com ele e vem o desafio que vier. Eu acho que eu vou vencer. Olha o meu avião. Pelo visto, ele veio desmontado, mas ele é bem levinho, então... Eu acho que não vai ter muito problema em montar ele não, tá ligado? Esse é o resultado do meu avião montado, mano. Esse aqui com certeza é o avião mais bonito de todos. Mano, um negócio legal é que isso aqui é tão aerodinâmico. Dependendo do ângulo do vento, olha só. Ele começa a mexer sozinho, tá ligado? Olha isso. Tem uma rodinha aqui também que eu encaixei, tá vendo? Para decolar, para pousar e tudo mais. Decolagem autorizada. 3, 2, 1... Uhul! Foi! Acho que eu estou pronto para o desafio. A primeira prova vai ser qual avião consegue voar mais longe em linha reta. Nessa prova nós vamos ver a habilidade do piloto. Encontrolar o avião em linha reta. E também nós vamos ver a qualidade da conexão do controle. Porque em determinado momento, provavelmente o controle deve perder a conexão com a aeronave. Essa é a linha que vai marcar o início da nossa corrida em linha reta. E como eu mostrei para vocês, o meu jato é excelente para percorrer distâncias em linha reta. Saca só. 3, 2, 1... Não, mas é para frente. É, para frente. Você está indo para trás, no caso. Vamos lá, jato. Vamos lá. Vamos lá. Isso, não, não para aí, não para aí, não. Mano, ele é muito leve. Então, se ventou para uma direção oposta, ele vai seguir o vento. E provavelmente eu tenha feito aí 3 metros negativos. Se eu conseguir andar qualquer metro para frente dessa linha, eu já vi isso, o Marcelão que conseguiu fazer menos do que 0 metros. 3, 2, 1 e vai. Isso, esquerda. Isso, direita. Isso, isso, isso. E pouso. Eu descobri que eu sou um ótimo piloto de avião de controle remoto. O Marcelo foi muito longe, mano. Olha só, ainda consegui fazer um pouso perfeito. O Reinaldo foi muito bem. Mas, mano, eu confio no meu drone. A gente se conectou agora. Vai. Isso, vai. Não, para o outro lado. Desce. Está desligado. Está desligado. Pousou, pousou, pousou. Tranquilo. Pouso perfeito. Boa, boa. Eu acho que o meu foi longe e eu pilotei muito bem. O meu foi industrializado e a distância acompanhou os valores. O vazio mais barato foi o pior. O meu conseguiu percorrer 70 metros. E o do Brenner quase 100 metros. O segundo desafio vai ser um desafio de pouso. Nós fizemos esse quadrado de aproximadamente 2 metros. E nós vamos ver quem consegue pousar dentro dele. Ou pelo menos o mais próximo possível. Bom, onde o quadrado que a gente vai pousar foi montado, está muito longe, como vocês podem ver. E se o meu jato, naquela hora, não conseguiu percorrer 1 metro para frente, agora eu estou com mais medo ainda. Vamos, vamos, vamos. Acho que agora o vento não vai atrapalhar. O vento subiu. É para frente. Vai. Não. É para frente. Eu acho que vou tentar só mais uma vez. 3, 2, 1 e... Ah, mano, não. Ah, foi com Deus. O vento leva o avião para onde ele quis. Minha vez agora a gente tenta fazer um pouco. 3, 2, 1 e... Vai. Vai. Isso, direita. Vamos. 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 Eu acho que eu não consegui acertar o quadrado, mas eu com certeza cheguei bem próximo a ele. Eu consegui chegar a 2 metros de distância do quadrado de pouso. Dificilmente o Bruno vai conseguir pousar tão bem quanto eu. Agora é a vez do meu avião. Eu já ganhei no desafio da distância. Então agora eu acho que eu vou conseguir pousar mais perto desse quadrado. 3, 2, 1 e... Vai. Eu acho que eu acabei passando um pouco do ponto. Olha como foi parar o meu avião. Um pouco longe da linha correta, né? Eu acho que o do Reinaldo estava mais perto. Com a militória, eu empatei o jogo com o Brenner em 1x1. Porém, a próxima prova é a mais difícil. A permissão perdeu simplesmente um bambolê em um poste. E a nossa missão vai se fazer uma manobra extremamente radical. Passar com o nosso avião por dentro do bambolê. Bom, a distância até a argola dessa vez, ela é bem menor do que as outras distâncias desse vídeo. Porém, o meu, não sei se por ser mais barato, não está tendo o resultado que eu esperava. Mas eu vou tentar novamente. Bom, vou botar ele para subir. E... Ah, mano... Infelizmente o material do meu é mais simples. Então ele simplesmente vai para onde o vento sopra. E se o vento sopar para trás, ele vai para trás. Eu não tenho controle sobre o meu próprio avião. Diferente do Marcelinho, eu decidi fazer o meu voo mais de longe. Porque eu preciso de ter espaço para poder começar a controlar e fazer curvas com o meu avião. Então eu estou vindo a uma distância relativamente considerável. E daqui bem de longe, eu acho que vou fazer meu voo. Olha só a distância do bambolê. 3, 2, 1 e... Voa. Voa. Isso. Curva. Curva. Isso. Passou na mosca. Eu estava morrendo de mim, eu desliguei o motor e ele passou direto pelo bambolê. Agora é minha vez. E, mano, tomara que eu consiga fazer essa manobra com o meu avião. 3, 2, 1. Vai. Vai, meu. Vai. Já desliguei os motores. Boa. Passei. Boa. Consegui. Juro para vocês que eu estava achando que só eu ia conseguir passar pelo bambolê. Mas como o Brenner também conseguiu, a gente empatou em 2x2. Então, para desempatar, nós vamos fazer um desafio ainda mais difícil. Quem conseguir acertar essa garrafinha com o avião, vai se mostrar seu melhor piloto de todos os tempos. Agora, está nas minhas mãos mostrar que eu sou o melhor piloto de aviões da Hela. 3, 2, 1 e... Vai. Não. Não. A hélice quebrou. Deu alguma pane que fez com que as duas hélices do meu avião saíssem para fora. Ou seja, eu não consegui. Agora é o desafio da garrafa. Eu acho que eu vou conseguir acertar essa garrafa com o meu avião. 3, 2, 1. Vai. Vai. Confio em você, aviãozinho. Confio em você. Bora. Tranquilinho. Aventando bastante. Um pouquinho. Boa. Acertei a garrafinha. Eu não consegui acertar a garrafa, ele ficou um pontinho na minha frente e venceu o desafio. Ai, eu amo esses desafios. Agora, o que eu ganho? Nada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma